Você lembra do filme A Múmia? Sim, meu amigo, faz 23 anos que tivemos o primeiro filme da trilogia. A Múmia teve um sucesso tão grande que marcou o final dos anos 90 e início dos anos 2000. A saga misturava horror, aventura, romance, comédia e ainda hoje tem seus fãs que pedem um quarto filme. Hoje você vai ver o que aconteceu com os atores do primeiro filme dessa franquia. Olá, eu sou o HBT Allen e nesse vídeo você vai saber também com quantos anos os atores tinham na época da estreia do filme A Múmia, em 1999 e como estão nos dias de hoje. Vamos começar a nossa lista com os atores que infelizmente já morreram. Steven Dunham, o Sr. Henderson. O Steven foi um ator norte-americano. Originalmente ele tinha feito o teste para o papel principal de Rick O'Connell, que acabou ficando com o Brandon, que logo logo vamos lembrar. O diretor gostou tanto de sua atuação que o escalou para um papel menor de Sr. Henderson, um dos norte-americanos em busca do tesouro egípcio. Nesta época ele tinha 35 anos. Infelizmente o Steven morreu no dia do seu aniversário em 2012, aos 48 anos de idade. Bernard Fox, o Capitão Winston. O Bernard foi um ator britânico e no filme A Múmia ele deu vida ao piloto e capitão aliado de Rick. Nesta época ele tinha 72 anos e infelizmente o ator faleceu aos 89 anos de idade em 2016. Do elenco principal esses foram os dois que faleceram. Arnold Voslo, o sumo sacerdote Motep. Na estreia do primeiro filme ele tinha 37 anos, hoje o ator sul-africano tem 60 anos de idade. Ele é mundialmente conhecido exatamente pelo filme A Múmia e sua continuação, e é também conhecido pelo papel do super-herói Darkman. No filme A Múmia ele deu vida a um dos conselheiros de maior confiança do faraó e trai o seu soberano por amor a Anaxunamun. Então ele é amaldiçoado e morto, mas é ressuscitado 3 mil anos depois. O ator Arnold é bastante confundido pela semelhança com o ator Billy Zane do filme Titanic, e um dos trabalhos mais recentes para o filme Silverton, Cerco Fechado de 2022. Patrícia Velásquez, Anaxunamun. Na estreia do filme em 1999 ela tinha 28 anos, hoje a atriz e modelo venezuelana tem 51. No filme A Múmia ela deu vida ao grande amor de Motep, e um dos trabalhos mais recentes da atriz foi para A Maldição da Chorona de 2019. Kevin J. O'Connor, o Benny Gabor. Na estreia do primeiro filme ele tinha 35, hoje o ator norte-americano tem 58 anos de idade. No filme A Múmia ele era um ex-soldado covarde, ambicioso da legião estrangeira francesa, e no decorrer da trama ele se torna o servo de Motep quando fazia uma oração e é reconhecido a linguagem dos escravos. Ele foi um dos personagens antagonistas principais do filme. Um dos trabalhos mais recentes do Kevin foi para o filme A Rebelião em 2019. All That Fair, War That Bay. Quando ele deu vida ao protetor da cidade de Ramunatra ele tinha 28 anos, hoje o dublador e ator de cinema e televisão israelense tem 51. Ele é muito conhecido por dar vida ao Carlos Oliveira na famosa franquia Resident Evil. Um dos trabalhos mais recentes do ator foi para a série Sangue e Tesouro de 2019. John Hennett, o Jonathan Carnahan. Na estreia do filme A Múmia ele tinha 37, hoje o ator de cinema britânico nascido na Escócia tem 60 anos de idade. Um dos principais papéis do John foi interpretando Quintus Batiatus na série americana Spartacus. No filme A Múmia ele era o irmão mais velho e desastrado de Evelyn. Um dos trabalhos mais recentes do ator foi para a série Transplante, Uma Nova Vida, na temporada 2 em 2022. Eric Avary, o Dr. Terence Bay. Na estreia do filme ele tinha 47 anos, hoje o ator indiano naturalizado nos Estados Unidos tem 70 anos de idade. No filme A Múmia ele era o curador do museu e um protetor secreto de Ramunatra. Um dos trabalhos mais recentes do ator foi para o filme Relações de Família de 2018. Jonathan Hyde, o Dr. Allen. Quando ele deu vida ao egiptólogo e membro da expedição americana em 1999 no filme A Múmia ele tinha 51 anos. Hoje o ator australiano tem 74. O Jonathan apareceu no nosso vídeo antes e depois do filme Titanic, onde ele deu vida ao dono do navio. Um dos trabalhos mais recentes foi para Caçadores de Trolls, A Ascensão dos Titãs, em 2021. Rachel Weiss, a Evelyn Canahan. Na estreia do filme A Múmia ela tinha 29, hoje a atriz e modelo britânica tem 52 anos de idade. A Rachel já fez inúmeros filmes famosos como a franquia de A Múmia, Oz, Mágico e Poderoso, O Legado Born, A Casa dos Sonhos, Três Vezes Amor e muitos outros. No filme A Múmia ela deu vida à protagonista Evelyn Canahan, a bibliotecária e par romântico do Rick. Ela chega a retornar para o segundo filme da franquia, mas se recusou a fazer o terceiro. Segundo a atriz foi devido a conflitos de agenda de produção, mas vários especialistas afirmam que a atriz estava preocupada com o script de sua personagem na trama. E como ela estava no auge da sua carreira em Hollywood, ela chegou a ganhar inúmeros prêmios e tinha medo de um retrocesso. Antes de relembrar o último ator dessa lista, coloque aqui nos comentários qual antes e depois que você gostaria de ver aqui no canal. Se você gosta de vídeos como esse, não esquece de ativar as notificações ou se inscrever. Brandon Fraser, o Rick O'Connell. Quando ele deu vida ao personagem principal do filme, ele tinha 30 anos. Hoje ele tem 53, mora no Brasil e é conhecido como Eric Jacquin. Na verdade, o Brandon é um ator norte-americano, tendo nacionalidade canadense também. O Brandon é conhecido por estrelar diversos filmes de sucesso de aventura e comédia. Entre 1997 e 2003, a carreira de Fraser foi como um tiro. Ele lançava entre dois e três filmes por ano e muitos deles se tornavam verdadeiros sucessos de bilheteria. O ritmo do seu trabalho era tão brutal que o corpo do ator começou a sofrer. Há pouco tempo, o Brandon revelou que um dos grandes motivos que o fez afastar de grandes produções foi o assédio que sofreu de um dos grandes medalhões de Hollywood. Isso aconteceu no Globo de Ouro em 2003, quando ele estava no auge. E muito se diz que ele foi boicotado dali em diante. Por causa disso, ele teve um quadro de depressão, somados com os efeitos de todos os ferimentos físicos que o forçou a passar por várias cirurgias, o divórcio com a mãe dos três filhos, a perda da mãe. Foram anos difíceis para o Brandon. Mas ele está dando a volta por cima. Recentemente, o Brandon Fraser foi ovacionado por seis minutos sem parar após a exibição do filme The Whale, no qual ele interpreta um homem com mais de 250 quilos e está de olho novamente nos principais prêmios do cinema. O ator não conseguiu segurar as lágrimas durante a apresentação do longa no Festival de Veneza. O Fraser tem quatro filmes em pós-produção e sua carreira está começando a voltar aos eixos. Agora que você recebeu a sua dose diária de conhecimento, clique no vídeo e veja o antes e depois de Edwards, mãos de tesoura. Obrigado pela audiência, até mais, até! Até!